Eu recebo muitas mensagens, eu quero me dedicar ao Ministério da Palavra, ao Ministério do Louvor. O que você fez? Qual é o caminho? O meu primeiro conselho é... Olá, seja bem-vindo aqui neste canal. Você está no Palavra Podcast e hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Eu sei que você acompanha ele aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. É uma voz profética que Deus levantou para influenciar a juventude nesta geração com muita alegria. É um prazer receber aqui o cantor Helder Andrade. Seja bem-vindo, cantor. Amém, amém. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui hoje com vocês nesse dia. É um prazer estar participando do Congresso da Amadecorp e agora aqui desse podcast cheio da glória. Creio que vai ser bênção e que vai edificar muitas vidas. Glória a Deus. Cantor Helder está dois dias aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais, ministrando louvor aqui no Congresso Amadecorp. Ontem foi uma bênção. A glória de Deus invadiu o templo e hoje não vai ser diferente. Eu certeza. Nós estamos no encerramento e ó, vai ser o céu na terra. Isso aí. A primeira pergunta que eu queria te fazer, cantor, é sobre a sua conversão. Como foi a sua conversão? Você nasceu no bênção evangélico? Você encontrou com Deus no decorrer da sua vida? Eu queria que você falasse um pouco para nós como que aconteceu. Então, Francis, eu faço 33 anos agora, dia 24 de outubro. Eu sempre fui cristão, nasci em um lar cristão. Meus pais são cristãos. Eu tenho meus irmãos, são todos envolvidos na obra do Senhor. Eu sou o mais velho, de três irmãos, de dois irmãos. Meu pai foi presbítero, é presbítero, mas dirigiu congregação por muitos anos. Então, a gente sempre foi muito envolvido com o reino de Deus. Então, graças a Deus, eu não tive a oportunidade de experimentar o mundo. Eu sempre fui do altar e estou no altar. E se Deus permitir, até a volta dele, estarei no altar. Glória a Deus. Que maravilha. É muito interessante isso, cantor. Quando alguém valoriza nascer no berço evangélico. Sim, sim. Eu sempre digo que quem nasce no berço de ouro, não é quem nasceu num lar milionário. É quem nasceu num lar cristão. É isso. E pode receber os princípios de Deus. Sim. Para viver uma vida pautada na palavra de Deus. Com certeza você está colhendo hoje frutos de coisas que você semeou lá atrás. E que estão alcançando e acompanhando a sua vida no decorrer da caminhada. Sementes que os seus pais plantaram. Oh, como é bom ter um mentor espiritual dentro de casa para nos ajudar e nos auxiliar a servir a Deus. Infelizmente, muitos jovens não valorizam isso. Tem jovens que nasceram no lar cristão. E está com a oportunidade de ouro nas mãos e infelizmente desperdiçando por desejo e curiosidade de conhecer o mundo lá fora. Mas que bênção. Graças a Deus eu não tive essa oportunidade de experimentar o mundo. Estou no altar e permanecerei firme. Eita glória. E se pensar isso aí, Jeová manda valer. Você é meu. A gente costuma brincar que livre-arbítrio é para a salvação. Mas para o ministério não. O que Deus falou com Jeremias? Antes que te formasse no ventre da sua mãe. Te conheci e as nações te dei para o profeta. Que maravilha. É quando que você entendeu que você tinha se chamado de Deus para o altar. Para louvar ao Senhor. Mesmo você tendo nascido no lar cristão. Eu acredito que existiu um divisor de águas. Que o Helder falou. A partir de hoje eu quero ser um instrumento de Deus. Um porta-voz de Deus. Quanto que você entendeu que você tinha se chamado? Então. Acho que nasceu comigo, né, Dom. Eu sempre fui envolvido desde criança. Meus pais. Meu pai era dirigente de congregação. Minha mãe era regente do grupo das irmãs. Já foi dirigente do círculo de oração. Então, nós somos os reflexos da nossa liderança, dos nossos pais. Então, eu ver minha mãe, eu ver meu pai muito envolvido no altar. Aquilo fez com que eu quisesse me parecer com eles. Então, desde muito pequeno, a gente acompanhava nos ensaios e tal. Quando eu era criança. E aquilo a gente tinha o desejo. Eu lembro que eu era muito criancinha. Mas eu já queria estar no meio dos jovens. Na hora dos jovens cantarem, eu já levantava com a pasta na mão. Eu queria cantar. Então, de muito pequeno, eu já estava em peça, coreografia. Tudo que tinha na igreja relacionado à igreja, eu fazia questão de estar bem próximo. De estar participando disso. Aí, comecei a cantar muito pequeno, com influência da minha mãe. E a me envolver e mergulhar desde criança no reino. Que benção, que maravilha. Então, foi algo assim, desde muito novinho, que você se envolve. E me acompanha tanto. E me acompanha tanto, porque na própria escola, o meu período inteiro, isso foi ensino médio e faculdade. A música me acompanhou. Eu lembro que no período de ensino médio, na terceira, quarta série, que hoje acho que mudou. Mas na segunda, terceira, quarta série, eu já regia o coral. Que legal. A gente tinha a aula de música e eu ficava sempre com os braços agitando. Daqui a pouco, professor, você quer ser o regente do coral? Então, você vai ser o regente do coral. Que benção. A gente se apresentava na prefeitura e eu estava lá envolvido com a música, desde muito pequenininho. Que benção. É interessante que essa tendência sua para esse lado da música, desde de novo, revela que você entendeu o seu propósito ainda muito cedo. Nós sempre falamos em propósito. Tem gente que foi chamada para o Ministério da Palavra, você para o louvor. Que quanto mais cedo a pessoa entender o seu chamado, o seu propósito e investir, melhor é para a pessoa. É isso. Como Paulo disse para Timóteo, Timóteo, desenvolva o dom que há em ti. Porque Deus te deu o dom e você descobriu esse dom e procurou desenvolver. É verdade. Porque se nós não sabemos para que nós fomos chamados, como é que nós vamos desenvolver o dom que Deus nos deu, né? Mas que benção. Que maravilha. Quem foram? Uma pergunta importante. Por quê? Todos nós temos os nossos referenciais. Assim como eu tenho, como pastor, pessoas que me influenciaram na minha trajetória, na minha caminhada. Dentre muitos que me influenciaram, posso dizer que o principal desse foi o meu pastor, meu pastor-presidente. Com a sua conduta, com a sua vida, sendo um espelho para nós na igreja, em todo tempo, o pastor Joaneiro de Moura. Como também outros pregadores que a gente cresceu tentando fazer igual. Vamos dizer assim, eu me lembro quando eu converti, eu comprei um microfone, eu tinha um home teach em casa, muitos anos atrás. Eu ligava aquele microfone no home teach, colocava uma fita de um certo pastor, um CD e ficava lá pregando. É muito natural, a gente quer parecer com aquilo que é. A gente tem as pessoas que nos influenciaram. E nesse mundo do louvor, quem foram as pessoas que te influenciaram? É, sem dúvida, a minha maior referência é minha mãe. Minha mãe foi quem nos, lá em casa, nos introduziu na música, no louvor. A gente veio de uma família muito simples, então até para a gente ter um CD naquela época era muito difícil. E eu e meus irmãos sempre gostamos de cantar e tem um irmão do meio, que é o Thiago. Minha mãe nos ensinou, a gente tinha uma referência muito que era a Raiz Ravel, a gente gosta muito de Raiz Ravel. Então ela colocou eu e meu irmão para fazer um dueto, a gente cantava, ela ensaiava, ela teinava, ela ensinava a gente ler, aprender a letra da canção, ensaiava a gente direitinho, a primeira voz, a segunda voz e a gente cantava. Então minha mãe, sem dúvida, minha mãe foi regente por muito tempo e eu até nunca falei isso, porque eu tenho um público de regência que me acompanha muito, tem um canal no YouTube que é muito bem frequentado. Pela juventude, pelos regentes e acaba que influencia muitos regentes e minha mãe foi a minha maior influência na música, sem sombra de dúvidas. Que benção, que maravilha, né? Tem um ditado que diz filho de peixe? Peixinho. Que benção poder ter essa referência. É verdade, ela foi, minha mãe é muito musical também, minha mãe canta, então de fato, sem dúvidas, ela é a minha referência. Que maravilha, né? Que bom ter uma referência dentro do lar, dentro de casa, isso é maravilhoso. Qual louvor que marcou a sua vida no decorrer do seu ministério? Sempre tem aquele, não, esse aqui, é claro que tem muitos, mas tem o louvor chave. Eu vou te falar uma coisa, eu sou de momento, tem um tempo que esse aqui é o meu louvor preferido, daqui a pouco esse aqui mudou. Eu tô numa fase que tem um louvor da Aline Barros, que ela lançou há pouco tempo, Jeová Jirei, que é uma música que eu gosto de fazer devocional, que eu gosto de orar, eu gosto de chorar com essa canção. Eu gosto muito de falar com Deus quando eu tô no volante, no carro, que é só eu e ele, a gente tá na estrada, a gente conversa, e eu gosto de ouvir Jeová Jirei. Jeová Jirei. Canta um pedaço do Jeová Jirei. Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jirei, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. É o Deus da provisão, Jeová Jirei. Maravilha. Não vivemos do que enxergamos, mas do que creio. Do que nós cremos. Diz a Bíblia justo viverá da fé. Da fé. E ponto final, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que maravilha. Essa é a canção do momento. Já tem momentos que daqui a pouco eu já mudei, e é uma outra música que eu gosto, mas Jeová Jirei hoje é o que tem falado no meu coração. Que maravilha. Que conselho você dá hoje pra nossa juventude? Dá um conselho aí para os jovens, dá uma decora, para os jovens do Brasil e do mundo que te acompanham, que tem esse desejo de viver no altar louvando, ministrando o louvor. Qual que é o conselho que você daria pra essa turma que tá chegando aí? Francis, é muito bacana quando a gente vê a juventude despertar. Eu recebo milhares e milhares de mensagens. Hélder, como eu faço pra viver? Eu tô no início ainda do meu ministério. Eu servi 12 anos com o quarteto. Eu fazia parte de um quarteto. Que a gente já rodava o Brasil. E há um ano e alguns meses eu estou sozinho. Então há 13 anos de alguma coisa que eu estou no ministério. E eu recebo muitas mensagens. Eu quero me dedicar ao ministério da palavra, ao ministério do louvor. O que você fez? Qual é o caminho? O meu primeiro conselho é sirva a sua igreja local. Isso é sem sombra de dúvidas. Seja você um instrumento pra sua casa, pro seu lar espiritual. Sirva ao seu povo. Sirva ao seu pastor. Eu soltei um vídeo tem pouquíssimos minutos agora no Instagram. Nós encerramos o Congresso de Jovens agora, 7, 8 de outubro. Aí eu faço parte da liderança, sou regente. Então foi aquela coisa de correria. E no final o meu... Só uma pausa. Ele tá falando em servir a sua igreja, o seu pastor. Nós tentamos agendar ele pro sábado. E me responderam, não, no sábado ele não pode. Porque ele tem um compromisso na igreja local. É muito interessante. Antes de querer ser bênção lá fora, ser bênção dentro de casa. É interessante aí o meu pastor fazendo as considerações finais no sábado agora, no final do Congresso. Eu postei esse vídeo porque eu achei interessante. Eu recebo muitas mensagens de elogio. E é bom. Vamos ser sinceros. É muito bom você ser reconhecido por um bom trabalho. Alguém te elogiar. Isso te motiva. Conserta o cuidado. Isso te motiva. E receber um elogio do meu pastor. Do que me acompanha. Do meu líder espiritual. Da minha igreja que estaria comigo. Porque eu lembro que eu falei isso há pouco tempo também nas redes sociais. Que o meu pastor me disse. É muito bom você ser bênção na igreja dos outros. Mas você precisa ser bênção também na sua igreja. Por isso que eu valorizo muito o altar da minha igreja. E a fala do meu pastor foi. Quero agradecer ao élder e tal. Que é um jovem que está sempre aqui envolvido. Então eu saio de plantão. Eu vou para a igreja. Eu saio de agenda. Se é sete da manhã que tem que estar lá. Eu estou na minha igreja para servir. Então sem sombra de dúvidas. O meu maior conselho. Sirva a sua igreja local. É para pregar. Prega na consagração. Na escola dominical. Prega no círculo de oração. Se coloque disponível ao seu pastor. Não se preocupe agora com grandes viagens. Com altares. Com sucesso. Com fama. Não. Isso aí é consequência. Se vier. Amém. Se foi esse o plano de Deus para a sua vida. Amém. Mas o maior conselho para mim hoje. Para a juventude brasileira. Que quer iniciar o ministério. Sirva a sua igreja. Com certeza tem muito trabalho para ser realizado. Eu circulei por todas as áreas da minha igreja. Eu louvo ao Senhor. Porque eu já fui sonoplasta. Já fui da limpeza. Já higienizei banco. Banheiro. Tudo. Fui de coreografia. Já fui regente. Na minha igreja. Hoje se tiver que reger. Eu reajo todos os departamentos. Para a galera que me acompanha no YouTube. Tem vídeo regiando as crianças, adolescentes. Os varões, as mulheres, jovens e adolescentes. Eu estou em tudo. Precisa. É para o reino. Conta comigo. É muito bom servir ao reino. E hoje eu tenho colhido muitas sementes que eu soltei para trás esse tempo todinho. Graças a Deus. Deus tem me dado a oportunidade de rodar o Brasil. E também são sementes que eu semeei. Eu me coloco à disposição. E não porque hoje eu tenho o ministério da itinerância. Que é um grande desafio. Mas eu concilio com a minha igreja local. Eu tenho a minha igreja. Que eu sou pastoreado. Que eu sou mentoreado. Que se for preciso meu pastor puxa a minha orelha. Eu sento para ouvir. Onde eu dizimo. Onde eu oferto. Onde eu congrego. É a minha igreja. Essa é a minha base. E eu peço muito ao Senhor. Porque eu sei que muita coisa vai acontecer na minha vida ainda. Mas que Ele nunca deixe eu perder essa essência. De um membro. De ser participante. Atuante. Ser igreja local. Porque infelizmente a gente acaba que. Vê por aí muitas pessoas que se perdem infelizmente. E não fazem parte mais de um membro. De um. Ah eu sou da igreja X. Mas não está mais lá presente. E pessoas que nem se aceiam. E é muito importante você sentar. E ser liderado. Ter o seu pastor. Ouvir a voz profética do seu líder. Daquele que vai ter que prestar contas por você. Que é a ovelha. É muito bom. Então meu conselho. Sirva a sua igreja local. Faça o melhor para a sua igreja. E no tempo certo. Se for da vontade do Senhor. Ele te lança. Que maravilha. Que bênção. Isso é muito importante. Eu estava em uma reunião há pouco tempo atrás. Com alguns líderes do Brasil inteiro. Dirigentes de igreja. De uma cidade. Estava lá com o pastor presidente nosso. E eu achei muito interessante. Quando alguém que era muito próximo. O pastor Luiz Antônio. Saudoso pastor Luiz Antônio. Aquele que faleceu em 2007. No acidente aéreo todo. E ele disse o seguinte. Olha o Luiz Antônio. Ele era bênção para o Brasil inteiro. Mas ele era muito mais bênção. Para a igreja que ele congregava. Porque alguém que era uma bênção. Um baluarte de Deus. Na igreja dele. Também era bênção no Brasil. Ao contrário de muitas pessoas. Que a gente. Estão aí viajando para lá e para cá. Mas não servem a igreja. E eu vejo que todo pastor. Todo pregador. Todo cantor. Tem que ter uma base. Tem que ter uma base. E essa base é a igreja. Que ele congrega. Eu digo muito isso. Na minha igreja. Principalmente quando eu assumo. Eu sou líder do louvor. Então eu valorizo muito o altar da minha igreja. Eu tinha desejo de estar em dois altares. Dois eventos no Brasil. Que são referências. Que era o meu desejo. Enquanto ministro de louvor. E o Senhor me levou. Pode falar quais são? Sim. Sim. É o Madeb. Que é o maior congresso em Brasília. É o maior congresso. É a referência. E a Debrais. Era o meu desejo de estar nesses dois eventos. Como ministro de louvor. E o Senhor me levou. Algumas vezes nesses dois eventos. Mas não é desmerecendo nenhum desses eventos. Mas é valorizando muito a minha igreja. Eu não trocaria jamais pelo altar da minha igreja. Eu gosto. Eu amo. Eu respeito. Estaremos, se Deus quiser. Outras vezes. Mas a minha igreja é o local que eu mais amo estar. Eu mais desejo estar, Francis. Que bênção. Eu gero expectativa. Nós estamos aqui segunda-feira. Vamos encerrar o congresso da Almadecópia. Hoje dia 10 de outubro. Mas eu já estou pensando no culto de quarta-feira. Já nos louvores que eu vou abrir com o Ministério de Louvor. Eu crio muita expectativa para estar na minha igreja. Que bênção. Então eu valorizo muito, muito o altar da minha igreja. Muito, muito. Eu gero expectativa. Eu crio aquele desejo de estar de verdade no meu lar espiritual. Que bênção. Falando em servir a igreja local. Muito importante. Interessante. O pastor Genival Bento vai pregar hoje. Inclusive já está chegando por aí. E ele falou comigo assim. Olha, eu preciso da passagem que sai mais cedo. Porque eu preciso estar no culto de doutrina. Hoje é uma... Amanhã é terça-feira, hoje é segunda. Então ele viaja na madrugada de amanhã. E disse que precisava estar no culto de doutrina. Que bênção, né? Tipo assim, a pessoa procurando ser bênção na igreja que congrega. Isso é uma maravilha. Que bênção. Fala um pouquinho da sua rotina aí. Para nós caminharmos para o final. Como que é essa rotina? É corrida. Para quem já me acompanha sabe que é difícil. Chegou aqui com a cara de cansado. É difícil me acompanhar. Além do Ministério da Itinerância. Eu sou enfermeiro. E na pandemia o Senhor me deu a oportunidade de retornar à minha profissão. Então hoje eu estou coordenador de enfermagem e supervisor. Então eu tenho que me desdobrar para além do Ministério. Estar no meu serviço e dar conta do meu trabalho. Então por enquanto não tenho tido folga. As minhas folgas ou estou no plantão ou estou em agenda. Aproveitar que eu estou com gás, que eu estou novo. E então durante a semana eu trabalho, faço os plantões. E quando eu tenho agenda eu troco. Como a gente é plantonista, a gente tem essa facilidade de trocar plantão. E no meio de toda essa correria ainda tem a minha igreja local. Que eu estou lá. Eu me organizo. Eu organizo a minha agenda para estar pelo menos uns dois cultos na minha igreja. Pelo menos. É o mínimo para eu estar na minha igreja. E eu estando no Rio. Se eu não estiver de plantão ou em agenda. Eu estou no meu culto. A minha igreja a gente faz, a gente tem uns propósitos de oração. Que é uma semana de oração. Outra semana seria o descanso. Então na semana de oração tem oração 10 da noite. É a semana inteira. Depois semana seguinte é descanso. Na outra semana é 3 da manhã, 4 da manhã. Na outra semana é descanso. Então a gente tem oportunidade para estar na igreja. Só não vai se não quiser. Então se eu não pude ir no culto, eu vou na oração de meia noite. Ou então se for oração de 10 horas eu estou lá. Mas eu estou firme na minha igreja. Então eu me organizo. Meus plantões, a minha agenda pessoal e a minha igreja local. Que bênção. Que maravilha. Muito corrido. Amanhã você viaja cedo e já vai para o plantão. Direto para o plantão. Saindo do aeroporto. Tem que dormir no voo. Estou no hospital. Aqui em Minas Jesus usa uma expressão. Se não dá pingolei e cai em meio da rua. Mas Jesus sustenta. Helder, muito obrigado pela sua participação. É uma alegria imensa te receber aqui no congresso. Você tem sido um canal de bênçãos para a nossa juventude. Para a nossa igreja. E também aqui no Palavra Podcast. É uma alegria te receber aqui. Inclusive você que não se inscreveu aqui nesse canal. O Palavra Podcast acontece aqui dentro do canal Pastor Luiz Franz. Clica aqui. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Para você ficar aliciente de tudo que acontecer por aqui. E deixa o seu like. Porque você deixando o seu like, o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante. E vai compartilhar com mais pessoas. Então se você foi abençoado, se inscreva aí. Helder, muito obrigado por estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. E que Deus abençoe a todos que vão ser alcançados pelo podcast. Palavra Podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te guardando. Que Deus renove as suas forças. Se inscreve no canal aí. E vamos embora. Propagar a palavra. Maravilha. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.